E aí qual que deu também o meu x lá lá o mistério do Slenderman? Ah vai ser qualquer um. Escolha aí a corta aí. Quero esse branquinho aqui ó. E aí qual que deu também? Meu x lá lá lá. Que da hora. Ah levou embora. Aí ó. Tá comendo. É bota no último no último. Bota no último. Isso bota no zero e aí dá pra ele. Mas não funcionou ué. Ué é só fazer isso. Olha lá ele tá comendo. É igual você tomar um macaco você não tem que dar comida pra ele. Vamo lá. Meu nome é Ben 10 e esse que é o quatro braços. Vamo lá. Vamo dar um rolê por aí. Vamo pegar os bichos. Eita. Eita galasqueira. Ele dá um pulo duplo que aí no segundo pulo ele vai mais alto ainda. Ele escala também né. Nossa. Tá me voltei mano. tá me voltando. Não provelisseca azul. Cããã. Cããã. Olha que eu quero. Tá pegando. Eita pega. Você consegue. Não você é inútil febre. Nossa que eu quero pegar esse carro. Tô morrendo aqui. Onde vocês tão? Eu tô indo provelisseca azul. Tô saindo correndo velho. Tô indo aí. Tô indo aí. Tô chegando. Nossa tem. O que cê tá fazendo aí velho? Cadê seu boneco? Resolução. O que que foi? Se eu tivesse no PVP com isso ia falar que eu tô usando raça. Ele escala mas ele não sai né. Eu não consigo subir. Eu quero subir. Aqui ele saiu. Nossa senhora. Nossa. Destruiu o TNT. O TNT é rápido né. Mas é o pior que. Nem vem me falar isso da N. Que sai por que. Ele não foi questão de eu ser mais rápido que ele. É porque eu olhei pra trás e você ficou atrás de mim. Nossa tem outro cara. Meu Deus. Caraca velho. O bicho é forte mano. Aguenta firme pessoal. Eu vou salvar vocês. Ai não vai. Meu Deus. Nossa Nick. Cuidado. Eu cuspi o veneno em ti. Eu tô vendo. Você acha que eu não tô vendo? Eu tô. Eu não consigo correr. Eu não consigo. Ah meu Deus. Enquanto você não consegue correr a minha única habilidade é correr. Ah um já foi morto. Um foi morto. Feia. Morri. Eu caí no bicho. Desvaiei. Eu tô tacando pedras nele. Não. Desvaiei. Puxa ele pra lá. Puxa ele pra longe. Atrai ele pra longe. Eu tô desmaiado velho. Desmaiou eu velho. Desmaia você Nick. Cuidado. Ele tá embaixo de mim. Eu não tô gravando. Ai meu Deus do céu. Meu jogo travou. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. As. Ai mano eu não tô gravando mano. Ai meu Deus do céu. Tô gravando a data do ferox. Do começo. Não do começo. Nossa. Que 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 é isso velho. É o vós. Meu Deus ele é gigante mano. As tartarugas. As tartarugas. As tartarugas. Bem lá no subsolo. Tartaruga. Nossa senhora velho. Nossa. Beleza. 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 Consegui. Consegui. Olha que bicho legal velho. Nossa. Que bicho grande. Tô dando umas mordidas nele. Tartaruga. Caraca. Que bicho doidão velho. Sorta raio. Eu não sei. Que bicho da hora. Nossa. Tá cheio de coisa aqui mano. De megalodon. Eu não sei. Eu tô aqui brincando com ele. Eu tô brincando. Nossa. Tem outro. Cadê? Veste. Tem outro aqui mano. É o Minion. Tem um lá no fundo. Não. É o Minion dele. Sério? Tem Minion? Ele tem uns Minions que são umas enguias menores. Não. Mas esse aqui é igualzinho ele. Nossa. Ele tá saindo da água. Vai sair da água. Ele vai sair voando. Ele vai sair voando. Ele vai sair voando. Ele vai sair voando. Ele só fica apontado pra cima. Eu quero ver que ele vem atacar. Ah! Não sei. Tem outro boss de água? De água? De água? Não pensa. Tem o... O Kraken que é... Só que não é do gênero. É verdade. Nossa. Ah, cê que sabe? Tem um jogo pra você mesmo. Por que que cê pôs spawnar dois? O jogo não tá travado porque cê... Eu pôs spawnar dois não. Porque o House tá aqui tranquilamente. E ele tá mais perto. Nossa, que bicho estranho, véi. Esse tataruga gigante. Ah, o Alphan aqui, ó. Cadê? Onde tá? Eu tô em... Sobe tudo. Eu tô... Eu tô na jangada. Mas seu nome tá lá na torre. Você tá na torre? Não. É, sim. Seu nome tá num lugar que eu acho que não tá lá. Acho que é bug gráfico. Eu tô na... Nobelismo. Ah, então eu tô indo pra lá. Tô indo pra lá. Nossa, no modo jangada ela é muito rápida, véi. Nossa. Eita, caraca. Sai voando, mano. Nossa, sai voando e derrapando, véi. Que batida de scanner. Não, cara. Eu tô aqui. Ah, aqui, aqui, aqui. Tchau. Meu Deus. Meu Deus do céu, véi. Eu não vou aqui, mano. Tataruga voadora, véi. Meu Deus. Caraca, véi. Ah, não sei se a gente enfrentar os bichos. Uma coisa que a gente tá esquecendo de fazer no play agente. Testar as... mostrar as habilidades pro público. Ah, mas esse aqui não tem habilidades esses bichos aqui. Ele solta bolhas. Solta bolhas? Aqui, ó. Mostra aí, mostra aí. Primeiro ataque. É a cabeçada. Qual que é esse aí? Segundo... É o botão esquerdo. Botão direito. Eita. Dá um soprão. Olha! Tchau, tchau. Meu Deus, você jogou muito longe. Caraca, velho. Jogou na outra ilha. Testa esse golpe. Aperta o botão direito em mim. Esse... Esse... Esse daí que cê assoprou? É. Esse daí gasta oxigênio dela. Calma aí. É longe, hein? Vem nela. Meg... Mega Kellon. Cadê? A direita. Ou... Esse daí é o famoso Juntos e Shell ou não? Ih! Eu vou tentar deno... Ah! Qual mais? Qual mais ataque que tem? Aperta o C pra ver se ela faz alguma coisa fora d'água. Não. Se ela não faz nada. Acho que esses são os ataques dela em terra. Ai! Caramba! Quebrei a perna, velho. Ela não é um bicho de combate. Ela é um bicho de... Tipo titano. Ah! Deixa eu subir aí. Sai de cima dela. Só pra me subir. Mas fica aí em cima. Não cai, não. Isso. Pronto. Pode controlar ela. Vamos lá. Vamos afundar. Eu já vou parar já. Olha que legal a animação dela soprar lá. Na hora, na hora. Mas Nick, eu acho que tem um bicho que a gente esqueceu de mostrar. Que bicho. A gente só vai fazer dois pra esse vídeo. Não esqueceu de mostrar nada não. Mas é um que o House quer rever. Hum? É um bicho. É um bicho. É um bicho. Espera aí. Aqui, House. Modo de jangada. Rampo. Vai de zoom. É um bicho. É um bicho. Que isso, velho. Ela tem chaminéhouse. Olha debaixo de água. Olha o sopro debaixo da água. Ela é... Dá pra construir em cima dela, né, cara? Que da hora.